Olá amigos e amigas, começando por aqui mais uma receitinha, hoje eu vou trazer para vocês uma torrada com alho poró e espinafre que fica deliciosa, vai servir para um café da manhã, ela é bem versátil, dá para você servir com uma entradinha ali, como se fosse uma brusqueta ela é bem gostosa, tem um saborzinho diferente, eu uso alguns ingredientes aqui um pouco mais fora do padrão, vamos dizer assim que fica muito legal a combinação e eu acho que vocês vão adorar Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é selar o nosso pãozinho aqui, eu estou usando um pão de forma mais robusto, vamos dizer assim você pode usar um pão italiano, você pode usar um ciabatta, você pode usar torrada de pão francês, por exemplo então dá para você usar diversos tipos de pão aqui, eu vou dar uma selada para ele ficar firme, para a gente criar realmente aquela crostinha vou fazer até com azeite, não vou fazer com manteiga, para ele ficar bem firme aqui, mais crocantezinho então vamos, primeira coisa aqui, dar aquela selada no nosso pão aqui, transformar ele em uma torrada então vamos lá pessoal, chablausada de azeite, então já vamos colocar aqui as torradinhas, já dá aquela esfregadinha e vamos deixar ela selar aqui, pegar aquela corzinha, já já a gente vira ela para também torrar o outro lado enquanto ela está passando ali, eu aqui vou bater os nossos ovos então vamos bater aqui nossos ovinhos, aqui eu tenho dois ovos, eu vou usar aqui um pouquinho de leite para ele ficar mais levinho duas colheres de sopa, duas e meia, vou deixar aqui, vamos colocar um pouquinho de sal vamos, vamos bater bem ele aqui o nosso ovinho batido, vou começar a esquentar aqui uma outra frigideira aqui para a gente só fazer o nosso ovinho mexido separado enquanto isso, nosso pão aqui segue selando, já já, mostro para vocês aqui como é que ele ficou douradinho tirei nosso pãozinho aqui já pessoal, ficou aqui já durinho, já está aquela crostinha dei uma achatadinha nele para ele ficar um pouquinho mais fino, virar mais uma torradinha mesmo então agora vamos fazer o nosso ovo, aqui ó, chabla usada de azeite e eu particularmente pessoal, principalmente para esse tipo de receita, eu gosto de fazer um ovo bem molinho vou fazer um ovo mexido, mas bem molinho mesmo, não gosto dele muito firme, tá? ele não precisa estar também empelotado, né? tipo, ligado junto, mas ele molinho, não muito duro, né? porque senão, acho que perde um pouco do sabor vou mostrar para vocês a consistência que eu acho mais indicada aqui já já, mostro para vocês aí a consistência do nosso ovinho mexido aqui bom pessoal, mostrei para vocês aí, ó, a consistência do nosso ovinho é essa, ó, tá vendo? já pegou soltinho, já pegou soltinho, mas porém ainda está cremosinho, ó você pode ver que ele está bem amarelinho, é isso que a gente quer, tá certo? então vamos deixar ele aqui reservando acabou, desligou ali o fogo, aí você vai deixar ele na frigideira ele vai passar mais um pouco, vai passar do ponto, vai ficar mais rígido, não vai ficar legal então quando ele chegar no ponto, tira logo, joga num pratinho, em algum local ali deixa ele reservado para ele não passar, tá certo? então agora vamos começar a fazer aqui o nosso recheio principal aqui chabla usada de azeite eu vou entrar aqui, ó, com alho dois dentes de alho picadinho, tá pessoal? vamos esperar ele pegar uma corzinha e já já a gente acrescenta os demais ingredientes bom pessoal, o nosso alho começou a pegar uma corzinha eu vou entrar aqui, ó, um alho poró cortadinho eu aqui cortei em fatias fininhas, tá? meia lua, tem um alho poró exatamente aqui, não era muito grande não vamos deixar ele também dar uma murchadinha fazer um refogadinho aqui nele junto com o alho já já eu acrescento o próximo ingrediente bom pessoal, o nosso alho poró já deu uma murchadinha aqui, ó já tá, já pegou assim, já perdeu aquela impressão de olho, daquela rigidez, né? então vamos entrar aqui, ó, um pouquinho de espinafre lembrando, eu aqui dei, cortei a grosso modo o espinafre só pra não ficar aquela folha enorme só tô usando as folhas aqui, tá? tão lavadas só mas não passou por nenhum outro tipo de processo só as folhas mesmo vou usar aqui mais ou menos, pessoal, meio molho aí de espinafre lembrando que o espinafre pode parecer muito mas ele mingua muito depois que ele ficar pronto, né? ele some muito, ele reduz muito então vamos também aqui deixar ele murchar e já já eu mostro o próximo passo pra vocês bom pessoal, com o nosso espinafre já bem murchinho, ó já tá legal eu vou acrescentar aqui, ó, um pouquinho de sal que a gente ainda não tinha colocado sal aqui, né? um pouquinho de pimenta do reino vamos dar uma misturadinha vamos agora acrescentar o nosso ovinho mexido depois que colocar o ovo mexido, pessoal não pode ficar muito tempo no fogo, tá? porque senão o nosso ovo vai ficar bem durinho não vai ficar legal, né? então, foguinho baixo, bem baixinho vou até verificar aqui mesmo, mas tá baixo já vamos unificar tudo fica um colorido bem legal vamos entrar tem aqui, ó, queijo minas padrão cortado em cubos grandes qual é a intenção aqui desse queijo? é que ele comece a derreter, mas não derreta completamente por isso que ele tá nesses cubos maiores porque a gente quer que ele ainda tenha fique um pouco inteiro mas que ele já esteja naquele sentido de derreter até porque ele vai ser responsável por dar uma unificada em todo esse nosso recheio da nossa torrada então vou esperar mais um pouquinho vou misturando aqui até ele começar a se desmantelar e já já eu monto a torrada aqui pra gente experimentar essa delícia pessoal, eu tava esquecendo aqui já, ó um pouquinho de noz moscada aqui vai dar um aroma opa! vai dar um aroma todo especial ela é bem aromática e vai dar um gostinho também eu gosto de deixá-la por último que é pro nosso queijinho pegar e ela ficar bem, bem forte aos nossos sentidos aí que realmente é um ingrediente que você sente bastante o cheiro e o paladar tá bom? então agora sim, vou continuar a mexer aqui até dar a consistência do queijo e já já eu volto recheando aqui nossa torrada pra experimentar pessoal, vocês viram aí? a consistência que ficou é aquilo que eu falei pra vocês vocês veem que o queijo ele derreteu mas ele ainda manteve aquela consistência e foi também responsável por fazer toda essa vamos dizer assim composto dar essa cremosidade aqui pra nossa mistura então é muito importante no final você ficar ali de olho fogo por isso que eu falei fogo bem baixinho pra você ver exatamente a textura que é o mais importante aqui então fica uma torrada bem bonita uma torrada um ok lembrando a vocês uma torrada vegetariana aqui só usou ovo inclusive dá pra transformar em vegana você pode usar aí um tofu óbvio que não vai dar a mesma cremosidade mas dá também pra fazer ela de forma vegana tá certo? então vamos experimentar que tá com uma cara ótima vamos ver aqui aproveitar tá bem cremoso pessoal pra quem é amante de espinafre e de alho poró é uma uma torrada uma entradinha por até ser uma bruxeta dá muito certo muito legal ela fica bem cremosa fica bem gostosa mesmo dá uma sensação muito legal não deixa de ser uma torrada relativamente leve também porque a gente só tá usando alho poró espinafre aqui então fica uma torrada bem bacana que vai agradar a muita gente principalmente aos vegetarianos eu acho que fica uma torradinha muito legal pra você fazer diferente e que dá super certo também tá legal? então espero que vocês tenham curtido aqui essa receita deixa aí seu like se você achou legal comentem pra mim falem que receitas que vocês querem ver aqui no canal a gente já tá com bastante receita aí shorts vídeos longos então deixa aí pra gente pra eu saber qual receita que vocês querem ver aqui no canal e se inscreva muito importante pra gente continuar a crescer já passamos aí dos dois mil inscritos cada vez canal maior subindo mais e eu só tenho a agradecer a vocês aí muito obrigado a você que me assiste e lembrando também se você ainda não me segue lá no Instagram vai lá arroba cesar alparoni eu sempre dou um pouquinho do meu cotidiano do meu dia a dia lá mostro um pouquinho pra vocês e também sempre rios publicação fotos legais então se você ainda não me acompanha lá vai lá me segue que também sempre tem conteúdo novo pra vocês tá bom então eu vou ficando por aqui essa foi mais uma receita do canal e aquilo que eu sempre digo cozinhem sempre com amor valeu pessoal até a próxima beijão tchau